No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer corrente no banco. Com o que você vai ver nesse vídeo aqui, você vai aprender a fazer qualquer tipo de corrente. Você vai aprender a manipular uma corrente para qualquer tipo de superfície e para qualquer tipo de curva. Eu sou Paulo Filho, co-fundador do Vídeo Vertigo. Já trabalho com vídeo, animação, 3D há mais de 5 anos e eu vou estar acompanhando vocês nesse vídeo. Então, o nosso primeiro passo vai ser criar o primeiro elo da nossa corrente. Para isso eu vou pegar um toro simples, vou dar uma esticadazinha nele e criar alguns loops extras. Nada muito complicado, nada muito difícil, certo? E para o que a gente vai fazer, eu preciso duplicar esse toro dessa maneira aí, como se eles já estivessem linkados numa corrente. Depois, gente, o nosso passo 2 vai ser adicionar um modificador chamado Array. Esse modificador vai criar instâncias do nosso primeiro elo e com ele a gente vai conseguir criar a nossa corrente só aumentando esse contador aí do nosso modificador. E aí a gente já tem uma corrente, como vocês estão vendo aí na tela. Para a gente ter controle dessa corrente, fazer o que quiser com ela, a gente vai precisar de uma curva. E depois que a gente adicionar essa curva, a gente vai adicionar a nossa corrente, um modificador de curva. Aí a nossa corrente vai seguir essa curva e a gente vai poder fazer o que quiser com essa curva. Mas antes, olha só o que está acontecendo com a minha corrente. Eu tenho que vir aqui nos parâmetros da minha curva e aumentar a resolução. Para agora sim, eu poder manipular as handles dessa curva e fazer o que eu quiser, posicionar essa corrente da maneira que eu quiser para qualquer situação, sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma deformação esquisita. E o mais legal, gente, é que eu posso adicionar isso para qualquer curva. Qualquer curva que eu tiver na minha cena, como vocês estão vendo aí, eu posso utilizar esse mesmo princípio. Não importa qual a curva, pode ser uma espiral, pode ser a curva mais bizarra que vocês imaginarem. Eu posso, inclusive, pegar um dos loops de um personagem, como vocês estão vendo, e usar esse loop e converter ele para uma curva para fazer o mesmo princípio que a gente acabou de ver. e aí se utilizar desse personagem para adicionar um acessório ou algo do tipo. E pegando as nossas curvinhas, a gente pode até brincar com esse personagem e fazer algo meio castelvânia aí para adicionar uma corrente, um chicote de corrente aí para esse personagem. Vamos para a parte mais esperada desse tutorial. Fazer essa corrente pegar fogo. E com a nossa corrente selecionada, a gente vai buscar esse parâmetro chamado Quick Smoke e aí ele já vai adicionar esse container para a gente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é na aba de simulação, a gente vai trocar de Smoke para Fire mais Smoke e a gente vai mudar aqui alguns parâmetros, por exemplo, de Surface, para o fogo não ficar tão se alastrando, de modo que a gente nem veja mais a corrente. Então aí a gente já tem o resultado da corrente pegando fogo. Eu vou aumentar o tamanho desse container para o fogo ter para onde ir mais, certo? Vou diminuir a densidade, diminuir a temperatura de difusão e diminuir o Flame Rate também, tá? Porque eu quero que esse meu fogo ainda dê para eu ver a corrente. Não quero que fique uma coisa tão exagerada assim. E aí para aumentar a nossa brincadeira, eu vou adicionar esse modificador Wave, tá? Para ele simular um movimento de corrente aí, eu vou mexer com esses parâmetros de Narrowness, Weather and Height para a gente conseguir uma simulação de onda que pareça como se as correntes estivessem se mexendo, tá? Então vocês podem copiar os meus parâmetros aí para ter um resultado semelhante a esse. Depois eu vou só animar a posição em X da minha corrente para que eu tenha esse efeito aí, ó. E aí vocês já podem ver como é que está ficando essa nossa brincadeirinha aí. Bem legal, né? Bom, e agora eu vou reativar a visualização do Smoke para a gente ver esse efeito aí com fogo, tá? Está bem, está ficando bem legal, só que eu acho que está um pouco lento ainda. Então eu vou adicionar uma câmera para ter uma dramaticidade maior aqui na minha cena, tá? Essa câmera aqui com um pouco mais de perspectiva. E além disso, eu vou aumentar a velocidade da minha animação para ficar algo assim. E esse, gente, esse aqui é o nosso resultado com câmera, simulação, wave e um pouquinho de tempo de animação mais legal, tá certo? Galera, esse foi o nosso tutorial de hoje. Lembrando que a gente tem live nesse domingo, tá? Vocês finalmente vão conhecer o Nereu face a face e a gente vai poder trocar uma ideia. Eu estou tentando usar esse novo formato de vídeo mais rápido. Vocês me coloquem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Se acharam um pouco rápido demais ou se está legal para ter uma ideia no geral de como fazer um efeito rápido no Blender. Beleza? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!